Gente, hoje eu vou pedir para as pessoas mostrarem uma peça de roupa íntima delas. Será que elas vão aceitar mostrar a meia que elas estão usando? Ah, tem sua besteira que eu sei. Lui, você acha que meia é importante para a moda? Eu prefiro inteira. Prefere inteira? É. Não, eu acho que é importante sim, ainda as mais estilosas, coloridas de listras, assim, eu gosto bastante. Depende, eu escolho muito referente à cor da roupa, né, para estar sempre combinando. Combinando, qualquer uma serve, eu nem uso meia. Você nem usa, não está usando agora? Não, não. Não é aquela soquete que esconde? Não, não uso nada. Em casa eu uso meia, uma de um para a outra do outro. De forma nenhuma, tem que escolher a meia, dependendo da roupa, do calçado. Mas qualquer uma serve, você pega a primeira e veste ou então você escolhe bem? Não, eu prefiro escolher. Qual é o tipo de meia que você mais gosta? A inteira. Na época do frio, meia calça eu uso bastante, né? A gente usa com tênis também, meia curta. Ah, eu gosto de comprar as mais bonitinhas. Como que é a mais bonitinha? Bichinho, aquela de bichinho rosinha, eu adoro. Ah, então você gosta de escolher a meia na hora? Gosto. Mas é, ela não importa muito na hora que eu vou sair, mas em casa eu adoro usar meia. Eu prefiro a branca. A branca básica? É, a básica porque ela combina com tudo, né? Você está usando alguma meia agora? Ai, estou, mas essa aqui não dá para ver, ela é curtinha. Olha, só basiquinha, né? Basiquinha. Essa aqui não é a soquete, não é? Como que chama isso aí? É, é meio canelada. É meio canelada, não estou entendendo tudo agora. Deixa eu ver se eu estou com ela. Qual que você está aí? Mostra para a gente. A branca, ó, a branca. A branca, ó. Mas eu uso a colorida, sim. Depende da, como eu estou te dizendo, depende da roupa. E o pé de meia é bom também? O pé de meia também é bom. Sim. Muito mais importante do que a meia. O pé de meia é bom também.